A gente vai conversar um pouquinho sobre esse pessoal de São Paulo, não só de São Paulo, tem no Rio, tem em vários lugares do Brasil, uma turma de jovens que adoram a cultura japonesa, eles adoram desenhos em quadrinhos, adoram os desenhos animados. Eles adoram desenhos em quadrinhos, adoram os desenhos animados. É os desenhos animados, é os desenhos animados, é os desenhos animados, é os desenhos animados, é os desenhos animados. Beijo na boca me dá tesão Os desenhos animados E a Gabriela Lian foi ver em São Paulo Onde é que eles se localizam, onde é que eles se encontram Do que é que eles falam Vamos conhecer melhor um pouquinho a tribo dos otakos Vamos lá De vez em quando aparece cada amigo na vida da gente Eles chegam oferecendo drogas O estilo que eu canto é Dojimius, chamado Denpa Esse estilo Denpa é um estilo que só existe no Japão E ele consiste basicamente em a música ser mais infantil O estilo que eu canto é Dojimius e Miju É... É um estilo Normalmente eles estão com chaveiros na mochila Botas ou com algum... Música Ah, uma corrente que eu sou uma pessoa meio que enrolada Uma camiseta de um personagem e um pentagrama Música Música E o seu olho, por que você pinta assim? Eu queria ter nascido assim Eu gosto de parecer oriental, mas não sei Eu gosto de parecer oriental 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 Música Quem é aficionado por histórias no estilo japonês tem nome Otaku é assim, um grupo pessoal que gosta de anime, de mangá, desenho japonês Eles adoram desenhos em quadrinhos, adoram os desenhos animados E adoram beijo na boca Música Otaku é a versão masculina Otomi, a versão feminina Vem pra cá Mas todos, meninos e meninas Através do anime, a gente acabou adentrando na cultura japonesa E é realmente muito bonito Através do anime, a gente acabou adentrando na cultura japonesa E é realmente muito bonito Todo mundo que é como eu, quer ir pra Japão As gírias que fazem a linguagem comum do grupo, é claro, são em japonês É, Konichiwa, é boa tarde E o Hayao Gozai Nosso, tipo, bom dia Bom dia, arigato Obrigada Obrigada Eu achei uma coisa fofa Ah, é kawaii Ah, o que é aquilo ali? Nani Hai, que é sim Oh, mate Para É, tipo isso É o básico, sabe? Só pra você se virar um pouco nesse mundo Anderson não faz parte da tribo Mas a prova que valorizem sua origem Eu gosto bastante, né? Por causa que eu, como cena oriental É uma coisa legal pra mim, sabe? Tipo, eu fico feliz por isso É uma, meio que uma divulgação, vamos dizer, da língua japonesa, né? Digito com só dedo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui a gente pode fazer tudo o que a gente gostaria de fazer na rua e ninguém vai achar que é estranho ou bizarro. É verdade. Ninguém vai julgar a gente. Meio que todo mundo aqui é uma família porque todo mundo é igual. Eu não tenho vergonha do meu visual assim, nem nada. Mas dependendo do lugar que eu vou, vou adequado assim, né? Tem lugares que eu não preciso ir arrumado. As luvas são personagens de gato baseadas em histórias de kawaii. Kawaii, 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 kawaii. Muitos não sabem japonês, mas muitos aprendem nos desenhos. Eles adoram desenhos em quadrinhos, adoram os desenhos animados. Histórias japonesas kawaii. Kawaii. Histórias que tem personagens fofinhos, bonitinhos, que traz mais a área feminina. O que esse universo significa pra você? Olha, esse universo é a nossa fuga da realidade. No mundo otaku, tem pai de família, tem mãe de família. Tem gosto pra tudo. Muito legal. Ele falou ali, Gabriela, que tinha mãe. Você viu lá no festival mães realmente participando? Eu vi algumas, mas acho que é um mundo muito adolescente. Eu vi algumas, mas acho que é um mundo muito importante. Eu vi algumas, mas acho que é um mundo muito importante.